Meus amores, segurem os forninhos porque a internet tá pegando fogo, tá fervendo com esses rumores de término do Neymar e Bruna Biancardi. Isso mesmo, gente. A volta da Biancardi pro Brasil tá rendendo, é muito assunto e dando o que falar nas redes sociais. Os fãs do casal já estão enlouquecidos com essa história. E pra quem não tá entendendo nada, gente, a Bruna Biancardi, que tava até então, né, morando na França já tem um tempinho, retornou pro Brasil recentemente e isso já foi mais do que suficiente pra muitos fãs começarem a questionar se esse relacionamento deles chegou ao fim ou não. As redes sociais já estão cheias de comentários e teorias aí sobre o que estaria acontecendo entre os dois. Mas a notícia que pegou muita gente de surpresa é sobre essa resposta da Bruna Marquezine ao pedido do Neymar pra passar uma vida ao lado da atriz. Gente, os fãs estão nas nuvens. Afinal, os dois já tiveram um relacionamento muito intenso no passado e ninguém nunca deixou de torcer pelo casal. O pedido veio do Neymar, que postou lá no Instagram uma foto antiga com a Bruna Marquezine acompanhada de uma legenda, abre aspas, Um dia ainda passa uma vida inteira ao seu lado, fecha aspas. E claro, isso gerou muita comoção nas redes sociais, muitos e muitos fãs torcendo pela reconciliação, muita gente emocionada e agora finalmente a Bruna Marquezine teria respondido o pedido. E a resposta foi muito positiva. Através do próprio Instagram dela, ela repostou uma foto dos dois juntos acompanhada da seguinte legenda, abre aspas, Você passa talvez essa vida. Eu te amo. Fecha aspas. Os fãs, claro, ficaram enlouquecidos com a notícia. Surgiram muitos comentários de felicitações e torcidas pelo casal na internet. Afinal, gente, a Bruna e o Neymar sempre foram um dos casais mais populares do Brasil. E a notícia de que eles podem estar junto novamente deixou muita gente animada. Porém, vale lembrar que essa não é a primeira vez que o casal reata o relacionamento. Em 2018, eles já haviam voltado a namorar depois de uma série de idas e vindas. E agora, com o surgimento dessa nova resposta da Marquezine, os fãs querem saber se eles estão realmente juntos de novo ou se trata só de uma declaração de amor. De qualquer forma, essa notícia mostra que o amor sempre pode vencer, mesmo em meio a tantas idas e vindas. É claro, gente, que os fãs de Bruna Marquezine e Neymar estão sempre torcendo pela felicidade do casal. E você, me conta qual é a sua opinião. Você acha que eles realmente vão voltar? Ou vocês acham que foi só uma declaração de amor? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho com todas as notificações e deixe o like nesse vídeo. Até o momento, nenhum deles se pronunciou sobre os rumores divulgados pelos fãs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho